Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse vídeo eu trago para vocês um depois de Tempestade, Planeta em Fúria ou Geostorm, Ameaça Global, que é um filme de 2017, lembrando que esse filme vai estar passando pela TV aberta no dia de hoje, então se você tiver assistido aí esse filme talvez na tela quente, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal e também lembrando que meu canal de games está aí na descrição, então corre lá e já se inscreve no meu canal de games e sem más enrolações, bora para o vídeo. Geostorm, Brasil Tempestade, Planeta em Fúria, em Portugal Geostorm, Ameaça Global, é um filme americano de ação, ficção científica, suspense e catástrofes naturais pós-apocalíptico de 2017. O filme foi co-escrito, co-produzido e dirigido por Dean Devlin e teve seu lançamento no dia 19 de outubro de 2017 no Brasil e em Portugal. Já nos Estados Unidos, o longa estreou em 20 de outubro de 2017 e o filme foi conhecido por Gerald Brother, Jim Sturgles, Ed Harris, Abby Cornish, Richard Schiff, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Daniel Wu, Eugênio Derbez e Andy Garcia. A trama segue um designer de satélites que tenta salvar o mundo de uma tempestade de proporções épicas causada por mau funcionamento dos satélites de controle climático. A filmagem principal começou em 20 de outubro de 2014, em Nova Orleans, na Louisiana. Após más exibições de testes, as sessões de filmagens ocorreram em 20 de dezembro, em dezembro de 2016, sobre o produtor-executivo Joey Buckheimer, o mesmo que fez a ICSI, a escritora Laeta Kaloud Grittis e o novo diretor Danny Cannon. E o filme é a primeira co-produção entre Skydance e Midia, Warner Bros. E o filme foi lançado pela Warner Bros. nos Estados Unidos em 20 de outubro de 2017, em 2D, RealD 3D e Max 3D. Apesar de arrecadar 220 milhões de dólares em todo o mundo, o filme foi rotulado como uma decepção nas bilheterias, dado seu orçamento de 120 milhões. Perdendo ao estudo 74 milhões de dólares e recebendo críticas bastante negativas, com críticas focadas na história pouca inspiradora e efeitos visuais sem brilho. Geostorming foi lançado em DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D em 16 de janeiro de 2018. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que se vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa o botão aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o som de notificações para não acordarem os próximos vídeos que eu estou passando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem que se abrir a TV aberta aqui no canal. Eu vou transmitir vocês aí no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, pessoal!